O curso especificamente de ultrassom da pelve feminina, que trata sobre anatomia, fisiologia, ele vai ter aproximadamente uma carga horária de 6 horas. Então, toda a informação necessária para que ele agregue conhecimento e com isso o torne capaz para entender melhor as variações anatômicas, as variações fisiológicas, é feito à distância. Então, na sua própria casa, o aluno vai obter uma senha, um login aqui da escola e ele pode assistir a essas aulas quantas vezes ele quiser. Depois que ele assistiu a essas aulas, é claro que existe um questionário, um teste com 10 questões pertinentes justamente a essa matéria, a essas aulas. Ele tem que obter, dentro da avaliação, uma nota mínima, que é uma nota 7, para ele passar para a segunda etapa, que é justamente a parte prática com os simuladores. Se ele não obtiver essa nota, essa nota mínima, é dado para ele quantas chances forem necessárias, oportunidades, até ele obter essa nota mínima. Aí ele vai para a segunda etapa. A segunda etapa, basicamente, é feita com os simuladores. Então, os simuladores, ele vai ter a reprodução do que ele faz em uma máquina de ultrassonografia normal. Essas imagens são reproduzidas no monitor e ele pode acompanhar, eventualmente, esses achados do examen. E a última etapa é feita, basicamente, presencial com a minha presença e também dos professores que compõem o módulo. No sentido de, tete a tete, tirar toda e qualquer dúvida e fazer a lapidação final do aluno no curso, no sentido de ele poder também estar bem seguro e poder, obviamente, dar continuidade. O mercado de trabalho é aquecido no campo de ultrassonografia porque os principais laboratórios no país, eles possuem um grande número de unidades de atendimento e, basicamente, quase que em 100% dessas unidades, você vai encontrar dentro do portfólio exames de ultrassonografia. E você precisa ter um profissional médico. Então, esse mercado de trabalho, obviamente, exige um profissional, um bom profissional e o que a gente pretende dentro dos cursos de ciência artificial é fazer com que esse profissional tenha um treinamento tão bom quanto aquele dos cursos tradicionais em que você ainda utiliza as máquinas e o paciente propriamente dito. O Complexo Hospital das Fínicas da Faculdade de Medicina da USP é o maior da América Latina. Só isso mostra a sua grandiosidade. Aqui, basicamente, é um celeiro de cientistas, celeiros de bons profissionais, inovações, avanços, tecnologia. Então, existe tanta tradição dentro dessa tradição, o fato de você, agora, dentro da escola de educação permanente, você ter no portfólio cursos de inteligência artificial no campo de autografia, com vários módulos dentro do campo de autografia, só por si, já mostra a importância, para mim, ainda, como eu sempre falo, nunca é tarde para aprender. Eu tenho certeza que também, como professor, como apaixonado pelo campo de autografia, a gente vai crescer mais ainda dentro desse campo que, me parece, ainda temos muito a aprender e muito a evoluir.